Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer aqui alguns pontos que a gente achou legal comentar sobre e-books e livros físicos. Esse vídeo foi uma sugestão de uma inscrita da gente, Rafael, que por coincidência não é meu primo e ele pediu pra gente comentar um pouquinho sobre o que a gente acha sobre o assunto e a gente vai trazer algumas vantagens e algumas desvantagens sobre o assunto. Primeiramente tem a questão, a gente pensou aqui, experiência na livraria. Por exemplo, no meu caso eu sempre gostei muito de ir até a livraria, de pegar mesmo os livros, ter esse contato físico. Eu achava, assim que surgiu essa ideia dos e-books, que nunca vou ler e-books, não, não vou gostar, não presta. Prefiro ler livro físico, não sabia nem o que era. E muitas pessoas dizem que, diziam, ou dizem ainda quem não conhece, que a questão do toque mesmo é influenciada, que vai se perder ou que se perde. Mas, como podemos perceber, a gente lê e-book e é tranquilo, tanto no celular quanto em leitor e é uma experiência que dá certo, a pessoa sobrevive. Sobrevive é uma pessoa que vive, né, porque é uma coisa boa. Bom, tá, vou começar pelas vantagens, já que a gente tá puxando um pouquinho a sardinha aqui no tom. Uma vantagem muito grande é o espaço, né, porque, enfim, aqui a gente tem vários livros. A gente tem vários livros e isso ocupa muito espaço. Com o e-book você consegue reunir tudo ali naquele aparelhinho. Você viaja, por exemplo, você não precisa levar um Game of Thrones da vida. Você tem ali ele bem rapidinho, bem levinho, procolhinho. E você ainda pode escolher. Fica na dúvida do que ler. Aí você leva só o aparelho e escolhe ele na hora. O que você quiser ler. Em contrapartida, uma desvantagem pra algumas pessoas pode ser a questão do próprio aparelho leitor, né, de livros digitais. Porque os aparelhos às vezes quebram, ou às vezes você quer um aparelho novo. Eles ficam obsoletos com o tempo, eles vão se renovando e você, dependendo da pessoa, né, quer trocar ou, sei lá, não manda pra assistência, aí tem algum defeito, aí fica sem o aparelho. Então isso pode ser um ponto negativo pra quem gosta dessa questão física do aparelho, né, do leitor. Outra vantagem é que não temos a que foi gerada o quê? Poeira, né? Ah, tô aqui, ó. É, quando a gente pega alguns livros, principalmente quando a pessoa tem uma quantidade muito grande e não tem um costume, inclusive rola uma questão na preguiça, você fica limpando, então sempre tem um aparelho ali, né? E isso acaba que deteriora, né, querendo ou não, o material físico e com o e-book você pode evitar isso, porque nunca vai dar com poeira, é de boas. Em contrapartida tem a questão da edição. O livro físico, você pode pegar uma edição capa dura, caprichada, com uma diagramação legal, com ilustrações, uma fonte diferente, uma quarta capa, uma folha de guarda. Aqueles livros, né, que a gente tem pra gente como objetos de desejo, que são maravilhosos. Mas, alguns e-books hoje em dia têm uma diagramação, diagramação no sentido de ter características parecidas com as dos livros. Por exemplo, capa de rosto e contra capa, às vezes, estão inclusas no e-book, não é sempre que tem, mas estão ali presentes. Além do que, no e-book você pode também fazer a diagramação do jeito que você quiser, aumentando a fonte, ou diminuindo, aumentando o espaçamento de uma linha pra outra, deixando a leitura da maneira que mais agradar. Outra vantagem é a questão da praticidade. Você pode ler no que você quiser, por exemplo, em vários aparelhos, ou você pode ler em qualquer lugar, assim... Físico. Físico. Inclusive, é uma coisa que eu acho, assim, muito vantajosa, muito, muito, muito. Acho que uma das mais é você poder ler no escuro. É ótimo. É muito maravilhoso, porque você liga a luzinha ali, ó, você não atrapalha ninguém, as pessoas dormem ao seu redor, e você tá ali lento de boas. Então, isso eu acho muito vantajoso. Eu leio muito o celular antes de dormir, por causa disso. E pra quem não sabe, os e-readers, eles têm esse novo sistema de iluminação, que é a retroiluminação lá, que a luz é jogada pra tela do aparelho e não pra o olho do leitor. Então, cansa menos a sua vista, você pode ler por mais tempo, e, né, emergir em diversas histórias, vivenciar novos mundos, o quê? Mas aí vem uma coisa que hoje em dia a gente ainda tá considerando como uma desvantagem, que é, muitas vezes, o preço. Às vezes o preço do e-book devia ser mais barato, mas não é. O livro tá 35, o e-book tá 30 ou tá 40, às vezes tá mais caro do que o livro, isso não ajuda. Não ajuda não. Se a intenção era o quê? Baratear, né, cortando gastos de produção. Você não tem pressão, você não tem logística, que acredito eu que seja uma das coisas mais caras. Que encaressam. E aí, não faz, não vejo muito sentido ainda, mas vamos pra frente. Há que se estudar, né? Por enquanto não é uma vantagem lá das grandes, não, o preço. A não ser que tenha uma promoção aí, que às vezes, mas outro tem. Mas... Resumindo isso tudo, acontece que uma coisa não vai cancelar a outra. Você vai continuar lendo seus livros físicos, mas você também vai ler e-book, porque é uma experiência completamente diferente. Na verdade, é uma coisa até que agrega, né? Que vai ser benefício pra quem estiver lendo. Fala que vai, se você já tem o costume de ler, se você ainda tem esse preconceitozinho, se você tem vontade de testar, né, de tentar essa experiência nova. E qual a sua opinião sobre o assunto também. É muito legal também a gente criar esse diálogo e entender, né, como é que tá sendo o consumo das pessoas e como é que a gente tá lendo. E como é que a gente tá otimizando essa questão da leitura, né? Porque no final acaba sendo isso. É como vai se adequar melhor pra você ou pra qualquer outra pessoa. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever se ainda não for inscrito e ficar ligado com tudo o que acontece por aqui no Elefante Literário. Valeu! Valeu! Né? A questão do... do... software? O hardware? Enfim. A questão... A questão do aparelhente...